Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E ao Paulo Cesar, um novo inscrito, apareceu bem na hora que eu tava gravando o vídeo Hoje vamos falar sobre o HyperX Code Alpha S, galera, e assim, a análise aqui eu comprei, né, paguei aí 600 e... 690 reais? Não, 600 e poucos reais, acho que eu cheguei a fazer um cálculo aqui, né, que eu tive um desconto E no 103, é, paguei 690 reais aí na Black Friday, né, claro, ainda não chegou a Black Friday Mas enfim, aqui tá já instalado ele, eu quero falar pra vocês que tanto o volume é alto quanto o microfone é alto E esse microfone que vocês estão escutando é realmente aí do HyperX Code Alpha S já direto, tá O pessoal fala que o microfone o volume dele é baixo, mas não é O que acontece, às vezes, com o volume é que, assim, você tem que usar o 7.1 Que, quando você tá dentro do Windows, infelizmente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Infelizmente, ele fica como se tivesse um fundo, assim, um chiadinho bem leve, assim Que isso, talvez, passe despercebido ou acabe me irritando, né Porque a acústica dele, ele é muito fechado Sabe quando você coloca a tua mão, assim, ó E você escuta, tipo, um chiado no fundo, ou quando você faz assim, ó E daí você começa a escutar um ruído que é o seu próprio, seu próprio corpo, na verdade, né Então é mais ou menos isso que você acaba escutando Só que é, tipo, um, bem fraco Outra coisa também é sensibilidade Eu tô clicando com o mouse aqui e vocês devem estar escutando aí O pessoal fala, ai, o microfone dele é baixo Cara, eu coloquei ganho, né Eu tenho que mostrar as configurações aqui Eu uso, sim, filtro, tá No OBS aqui, né O ganho de 10 decibéis tá ótimo Filtro de ruído também utilizo aqui A redução de ruído também, pro áudio ficar mais limpo Só que o que acontece O áudio desse microfone aqui, cara Quando eu ativo o 7.1, parece que eu tô, tipo, num banheiro Quando eu desativo o 7.1, aí parece um áudio normal Um áudio mono E um áudio parecido com o meu Do Somic 941, tá G-941, que é o Somic, né O que que acontece? Como esse daqui abafa mais Mas, cara, se você tem um Somic G-941 E quer comprar um HyperX, cara Code Alpha S E você tem o dinheiro E você já usou o teu Somic por 5 anos Que é o meu caso Cara, pode trocar Mas agora, você faz um ano Venda primeiro o Somic e depois compre o HyperX Que daí vai valer a pena Caso contrário, não Eu não senti muita diferença Tanto no áudio de um Quanto o outro pelo microfone, tá E também, não muita diferença também Pelo headset, entendeu Ou seja, as caixas acústicas desse cara aqui Eles são tão bem construídos quanto esse daqui A única coisa que muda é o 7.1 O 7.1 aqui, pra escutar música Fica muito estranho, sabe É, tipo, fica muito mais alto a música Só que quando eu coloco a música no normal Ela fica normal, cara Sabe, tipo, é meio redundante falar isso Mas é pura verdade O painel deles é só driver E não tem muita coisa A não ser otimizar automaticamente E tirar aqui o 7.1 ou não Que até dá uma melhorada E uma abafada acústica melhor Você não consegue escutar nada, cara Nada no HyperX Cloud Alpha S, tá Outra coisa também Que eu quero mostrar pra vocês aqui É que ele vem com o 7.1 Aonde tem esse carinha aqui, ó Né, que é a plaquinha Aqui ele tem a parte do gamer E a parte do chat Pra dar prioridade Não sei se vocês estão vendo aí Mas pra dar prioridade de um Quanto o outro Pra a sua voz sair melhor dentro do jogo E a sua voz sair melhor no chat Cara, não precisa, tá Eu sinto muito Mas no Windows Se você apertar tudo pro jogo A tua voz vai ficar muito alta É muito bizarro O retorno dentro do jogo Tipo, fica extremamente alto Assim, ele realmente dá prioridade E se você aperta o chat A tua voz no Windows some Literalmente Eu fiz o teste Porque o que acontece Se você pressiona o botão aqui Por 3 segundos Você consegue escutar O retorno da sua própria voz Né, esse daqui é um botão de mudo E agora vocês estão me escutando Né, antes vocês não estavam E antes vocês estavam Então se você apertar por 3 segundos Ele simplesmente vai dar um som E eu vou poder escutar a minha própria voz Né E que provavelmente vocês estão escutando agora A mesma voz Só que se eu aumento aqui No Windows, né A parte do game Já apareceu aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Apareceu aqui O Cloud Alpha aqui embaixo E ele fica dando isso daqui Agora, se eu reduzo Né, se eu coloco tudo no chat aqui Vamos tudo pro chat Tipo, minha voz Simplesmente estava sumindo O que eu achava bem estranho Né, mas agora eu estou conseguindo escutar o retorno Então isso daqui funciona Pra quando você está Por exemplo, aqui No Discord Né Tipo, se eu pegar aqui E entrar numa outra sala qualquer Eu acho que eu não tenho Nenhuma outra sala qualquer Pra eu entrar aqui Vamos ver Ah, beleza Aí o que acontece Se eu coloco aqui tudo no Windows Ali está pro chat Então o Discord vai estar escutando lá Agora eu coloquei tudo pro game Então provavelmente aqui Minha voz está saindo muito baixa Ou quase nem está saindo voz Tá É um negócio muito estranho Mas eu posso mostrar pra vocês aqui Também a configuração Né Do próprio Do próprio aplicativo O que que acontece Você tem que setar isso daqui Né Como se fosse aqui O dispositivo de saída Você vai colocar aqui o chat Né Como dispositivo de saída Porque fica bem melhor Eu testei, cara É muito estranho É muito estranho mesmo E o dispositivo de entrada Que pode ser sim A comunicação via chat E isso pro Discord Mas claro Se você quiser usar A parte aqui Comunicações Né Que é a entrada E a saída Você pode usar o game Pode Não tem problema nenhum Só que você vai escutar As pessoas de maneira diferente Esse daqui Você escuta um pouco mais baixo E esse game aqui Você escuta bem alto, cara Então tipo Eu vou deixar assim mesmo Né Eu não testei isso daqui ainda Mas O que que acontece Vamos testar aqui Alô Som Testando Ele não sai tão Não sei Tem alguma configuração aqui Vocês devem estar escutando Bem ruim Só que se eu coloco aqui No comunicações E o próprio chat Ele já deu ali o beep O que que acontece Ele faz eu escutar Eu de novo Entendeu Então eu vou tirar aqui Só pra não dar duplicidade No caso E agora Não sei porque aqui não Será que Pera aí Eu coloquei muito no outro aqui Deixa eu ver Que eu me perdi aqui Pera aí Deixa eu ver se tá no médio aqui Ah É porque assim Não tá saindo Eu não tô escutando minha voz Agora eu tô Agora eu estou escutando Minha própria voz Porque se você coloca muito no game Você multa isso daqui Ah Mas e se eu deixar aqui no game Deixei no game aqui Aí eu vou lá E aumento o game Aí beleza Continuo me escutando Eu estou escutando o retorno Da minha própria voz Talvez vocês também Mas agora Se eu coloco tudo no chat Eu não escuto mais Entendeu Porque aqui tá no game E aqui tá no chat Então assim Eu como só uso game E game Cara Eu não ligo pra essa parte De comunicação Então eu vou voltar aqui Vou deixar no médio E acabou Ah Mas tem diferença Da minha voz Tanto pro game Quanto pro chat O chat é mais baixo Tá É mais baixo Mas cortando É muito estranho E agora No game aqui Fica alto Tanto no um quanto no outro Entendeu Então só vai dar escuta Se eu coloco aqui Pra escutar Dessa maneira aqui Fica mais baixo Fica cortando Tá O padrão microfone Aqui no S Se eu uso Aqui o S-chat Que é só microfone Então assim A entrada é microfone Tipo Fica muito estranho Aí eu tenho que usar Realmente o comunicações Aqui Que é esse do meio Que daí fica certinho Sem cortar Sem picotar Sem nada Então tipo É uns negócios Meio estranho Que tem É Mas Sei lá Fazer o que É coisas do Discord Então assim Ah Eu quero comunicações Aqui Eu quero deixar Só chat Pra chat E canal De game Pra game Cara Não tem problema Eles vão adaptar Pra ficar o som Limpo E melhor Tanto na parte De chat Então você configura Pra chat E deixa Nesses comunicações Aqui Deixa exatamente Nesse Se você usar O padrão Vai ficar ruim Se você usar Esse daqui Cara É muito estranho Mas fica ruim Também É muito estranho Então você usa Esse comunicações Porque sei lá Ele isola Tua voz De um jeito Que é muito Fantástico Até posso chegar E falar Para o pessoal Se eles estão me escutando Vamos fazer o teste Em tipo real Vamos ver Daê Boa tarde Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem aí? Bom Está limpo O meu áudio Ou não? Ou está ruim? Ah Então beleza É que eu troquei O headset Agora estou fazendo Uns testes Aqui Vocês vão aparecer No vídeo Valeu Falou Bom Eles falaram Que está bom o áudio Eu espero que sim Como eu estou falando Com vocês aqui Eu espero que Esteja ótimo Mas eu acredito Que eu ainda Esteja me escutando Então vamos lá Vamos cancelar Esse negócio aqui Vamos ver Agora eu não estou Mais me escutando Realmente eu estava Me escutando E estava bem limpo O áudio No entanto Que eu tive que tirar O mixer aqui Se eu coloco O áudio aqui Para vocês Fica duplicado Segura ali Os 5 segundos Agora eu estou Estou me escutando Pelo Windows Como eu estava Me escutando Agora há pouco E talvez Vocês estejam Me escutando Também Mas eu não sei Porque não está Subindo esse áudio Aqui Mas geralmente Quando você clica Em escutar É a mesma coisa Que você vá lá Na opção do Windows De som Que existe sim Uma questão Aqui de som O Windows 10 É tudo muito Complicado Aí eu tenho que ir Aqui na parte De propriedades Dos dispositivos Propriedades adicionais E aí eu venho Aqui Então é só a placa Para eu escuto Eu mesmo Só pela placa Então tipo Ninguém mais escuta Agora se eu colocar Aqui Agora vocês estão Me escutando E vocês estão Escutando duplicado O meu áudio Entendeu Então tem uma diferença Existe uma diferença Muito grande Você usar Para escutar A sua própria voz Que é o retorno Aqui Que tipo Ah é bom Escutar teu próprio retorno É porque o fone Ele meio que abafa muito Então Ah mas é Digamos assim Atrapalha isso Cara O codec de áudio Como tem os filtros Ali e tudo mais É diferente Você escutar o áudio Pelo 7.1 ligado Que nem está aqui Assim E o 7.1 Desligado Mas depois eu vou Escutar esse vídeo Acredito que Vai ter sido Um áudio bem limpo Bem clean Agora eu só quero Mostrar para vocês Algo diferente Deixa eu tirar Aqui o meu retorno Porque fica muito abafado Isso é uma coisa Uma análise muito boa Que os arquetes Eles abafam mesmo E chega a suar A minha orelha Aqui É muito doido Só que como todo mundo sabe Isso daqui é corino Depois de 3 anos Isso daqui descama E vira 100% tecido E já não abafa mais Agora Eu estou fazendo Esse teste aqui Do microfone inteiro Justamente pelo HyperX Cloud Alpha S Blue Então Curta Compartilhe Se inscreve no canal Deixa seu comentário Deixa seu like E siga nas minhas mídias sociais Agora nesse momento Eu vou fazer a troca Vou usar aí O áudio do microfone Que eu já usava antes Agora vocês estão ouvindo O áudio Pelo Somic 941G Acho que é isso Deixa eu ver aqui G941 Isso Somic G941 Beleza Tive que dar uns tapos Aqui para ver Se era esse mesmo Porque as vezes Eu estou gravando Já é a terceira vez Que eu gravo isso E não dá para saber Se é o áudio Gravado ou não Eu vou repetir de volta Você está ouvindo o áudio Agora Pelo Somic G941 Esse é o microfone Com os filtros Aplicados E utilizando O codec do OBS Curta Compartilhe Se inscreve no canal E deixe seu comentário Também me sigam Nas mídias sociais Agora Vocês estão escutando O áudio Pelo HyperX Cloud Alpha S Blue Curta Compartilhe Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixe seu comentário E também me sigam Nas mídias sociais Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E eu finalizo o vídeo Com o áudio Do HyperX Cloud Alpha S Blue E também Espero que tenha tirado Todas as suas dúvidas Eu não sei se eu falei Da cordinha Mas o pessoal fala Que isso daqui Arrebenta por dentro Só que Eu acho que A pessoa fica brincando Com isso daqui Não tem que ficar tirando E o som também Não é baixo Tem pessoas Que deixam Isso daqui Um pouco para fora E aqui também Um pouco para fora E fica ruim Mas novamente Eu achei o microfone Muito alto Então se eu colocar Próximo da boca Vocês vão escutar A captura É claro Está com anti-ruído Mas provavelmente Vocês devem estar Escutando o clique Do meu mouse E eu já fiz um teste De digitação Mas eu vou Tipo Zerar aqui Vocês vão acompanhar Aqui Que essa barrinha verde Se vocês estiverem vendo No vídeo Estão vendo ali Enquanto eu estou falando Eu vou ficar Clicando com o mouse E vou diminuir Essa barrinha verde Fiz o clique do mouse E agora vamos fazer Um teste de digitação E também eu respirando Próximo Aqui do headset Do microfone Esse daqui é o áudio Falando bem perto Faz acho que Cara Tem um dedo de diferença Do microfone Para a distância da minha boca Bom Agora eu vou afastar um pouco O microfone da minha boca Afastei Dá mais ou menos Uns dois ou três dedos Adultos De diferença Nessa distância aqui Não sei se vai estar bom o áudio E vou falando Enquanto eu estou digitando E estou Clicando com o mouse E daqui a pouco Eu vou fazer Sem o clique do mouse Tá Então assim Vocês podem ver Que eu estou clicando Com o mouse E falando ao mesmo tempo Isso tudo pelo microfone Aqui né E agora eu vou digitar E vou ficar em silêncio Aqui Mas eu posso digitar Aqui também Né Vamos ver aqui Estou digitando Aqui para vocês Enquanto falo E agora eu vou ficar quieto Eu vou só respirar Longe do microfone E também estou clicando Com o mouse Agora eu vou ficar Em silêncio E vou ver se ele pega E captura aí O teclado Beleza E aí Bom pessoal Como meu teclado Ele é mecânico Ele é um teclado Da Corsair Platino 99K Então meio que é isso Sabe Não tenho muito O que explicar Para vocês De certa De certa forma Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa análise Desse review Se você acha Que está muito baixo O microfone Ou o áudio Cara Coloca Ativa o 7.1 Desativa o 7.1 Instala os drivers Corretamente Tenta aí Usar um ganho De filtro Na questão do OBS Mas assim Eu achei super alto Tanto o microfone Quanto o fone de ouvido Tá Então tipo Mano É muito É muito louco E até achei bem limpo Essa questão aqui Do microfone A única coisa Que eu digo Que é uma desvantagem Que eu não gosto É que assim Ele destaca o microfone Então se eu for Pôr na mesa Tipo Eu geralmente Deixo na mesa assim E ele fica Porque eu não fico Até no meu somic Eu não fico Colocando Pra cá o microfone Eu não faço isso Sabe E tem alguns microfones Que eles tem essa questão Outra coisa também Que eu esqueci de falar É que ele Cara Consegue fazer uma abertura Muito grande Né Eu geralmente Gosto de usar ele bem Sem encostar na cabeça Aqui Porque Tem gente Que tem A cabeça pequena E daí Ele fica assim Só que pra mim Não rola Porque ele aperta A minha cabeça Então eu geralmente Deixo sobrando Aqui pra cima Eu abro tudo Na medida do possível E coloco ele aqui Ah Ele irrita Cara Faz umas duas horas Não irrita Só que aqui Na minha cabeça Aperta um pouco Então Eu acho isso ruim E ele É um negócio leve Meio pesado Ou pesado e leve Porque eu não me acostumei ainda E minhas orelhas São pequenas Tem gente Que achou muito ruim De ser A pessoa que tem Uma orelha Maior que a minha A minha orelha Ela é bem pequena Ela dá acho que Uns dois dedos Não Dá três dedos Então assim Tem gente Que tem orelha Que tem quatro dedos Então às vezes Atrapalha Porque esse espaço Que tem aqui na concha Ele não é É tão grande Pra quem tem a orelha Digamos mais Pra fora Mas o que eu recomendo Que você faça assim Pra colocar ele Porque daí Ele aperta A tua própria orelha Tem gente que usou Com óculos Nas análises que eu vi Nas reviews Que falaram que é tranquilo Entendeu Falaram assim Ah é tranquilo E tudo mais Aqui tem uma posição certa Do microfone Que tem um desenho Tem um desenho Aqui do microfone Porque o que acontece Ele é um foninho Ele é tipo Um bracinho Assim Ele é um bracinho Assim E daí essa parte Aqui pra fora É onde se fala E aqui é um redondinho Pra dentro Então assim Eu achei que o áudio Tá bom Eu vou testar depois Eu espero que esteja Bem clean Bem limpo Bem alto Porque o povo Sempre reclamava Que o meu microfone Era muito baixo E eu sempre falei Cara Meu microfone não é baixo É vocês que Não tem aí A configuração certa Do headset de vocês Porque tudo que eu vou fazer aqui Eu sempre faço E escuto por headset Até no notebook Eu fui fazer a mesma coisa E eu falei Cara Meu áudio tá alto Não tem como O meu microfone ser baixo Só que infelizmente O que que acontece O pessoal fala Ah Gudu Teu microfone tá baixo Você tá falando muito baixo E agora eu tô tipo Gritando Ou berrando aqui Porque eu realmente Eu tô com uma caixa Com os air cups Que fala né O air cups É muito Desse jeito Sabe Então assim Pra mim Eu tô bem tranquilo Com relação a isso Eu achei bom Tanto o áudio Aqui No fone Quanto o microfone Não usei os graves Não acho Eu não sou nenhum Audiófilo Eu acho que é assim Que fala né Que esses caras Que são viciados em áudio Mas eu acho Que compensou Porque depois de 5 anos Que eu troquei pelo headset Esse daqui Acredito que vai durar Mais 5 anos Menos O corino aqui Que vai desgastar E vai acabar O material é em alumínio Então isso daqui É bem durável Só que Ele é meio perto ainda Esse material aqui Ele é um completo Ele tem os parafusos aqui E essa parte da alumínio É solta E isso daqui Evita de quebrar Então se meu somico Durou 5 anos Eu não sei Eu acho que eu não vou sortear Mas ele enferrujou aqui também E tal Infelizmente E agora Paciência Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E dessa análise Tá bom Então é isso Um forte abraço E agora Fui Tchau Obrigado.